Fazenda Cacimba Nova Fazenda Cacimba Nova Os vaqueiros brincavam em corridas de morão O touro velho berrando no tronco do pau fundando Os seus chifres amolando com o maior desespero Um heroísmo tamanho em defesa do rebanho Fazendo medo ao vaqueiro O touro velho berrando no tronco do rebanho 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 O touro velho berrando no tronco do rebanho